Começa um show de alegria, vem cantar com a gente, solte a voz, a sua emoção É show na praça, a contagiar, torce o seu talento, solte a voz, vem cantar Se você faz poesia ou dança, duplagem, cordel, quem sabe uma mágica? Tudo é cultura no show da praça Vem mostrar o seu talento, a gente espera você Show na praça, isso é tão bebê Vem mostrar o seu talento, a gente espera você Show na praça, isso é tão bebê Olá meus bebês, estamos de volta com o programa mais Tchusplow da Sertão TV Estamos de volta com o show da praça Hoje tá Tchusplow E eu vou começar com ele, que é estourado Chibaté Luan Meditando em minha vida, recebi que sem Jesus não sou ninguém Meu amigo e comparada, minha ponte desrotável de amor Quando vejo sua ausência, sinto logo a diferença sem razão Não vou nunca me afastar, o caminho é Jesus, todo não há Pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Pois sem ele estou sozinho, pra onde irei eu? Sem Deus Pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Pois sem ele estou sozinho, pra onde irei eu? Pra onde irei eu? Sem Deus Se você está perdido Ouça agora, meu amigo O que vou dizer Eu também já fui assim O meu caminho era ruim Sem direção O caminho tão macabro Tudo era tão errado Sem Jesus Mas agora é diferente Ele está em minha frente É meu Senhor Pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Pois sem ele estou sozinho, pra onde irei eu? Sem Deus Pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Pois sem ele estou sozinho, pra onde irei eu? Sem Deus Pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Pois sem ele estou sozinho, pra onde irei eu? Eu Sem Deus Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Se Jesus é o caminho, pra onde irei eu? Mas conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar virar relágio Tô tem parão apago o fogo Por que você não olha nos meus olhos E o beijo não tem o mesmo sabor E os carinhos não me fazem dormir Me instiga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho E na hora do jantar me diz que já comeu Não vem no verão e nem liga o som Diz que não tem nada bom e satisfação é do seu Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo Quem em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação E sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz, diz o que pude Mas os incomodados é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o grão Eu ainda te amo Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar um litro de colírio Só quando não dá Pra enxergar o grão Ainda Sente aqui comigo no sopa E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relágio Contemporal apaga o fogo Voltou Por que você não olha nos meus olhos Meu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Toda vida é assim E na hora do jantar Me diz que já comeu Não vem novela E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o egozinho E agora Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo lascou-se Por isso exige uma explicação E sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodados é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida E para de uma vez Se vai morar comigo Decida Se vai me respeitar Como marido E desse jeito eu não Tô aguentando Decida aí Decida E pare E uma vez Com esse delírio Talvez você precise É um sacolírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Alas vão para o Bispa Rocha Boa demais Sertão TV Show da praça Boa demais Queira bobin Agora Agora eu vou ficar Escopata Porque além Do colírio Pros meus olhos Eu sou suspeita De falar Porque eu sou fã Chibaté Paturrão Cadê o DJ Eita menino Bom dia pessoal Bom dia Olha o ciclista aí Gostei Ele não sabe o que quer Todo dia Vai Música nova Chama no piseira E o papai Chama no sonho Agora Diana Passinha Passinha do Tik Tok É paturuca E o papai O repertório novo Daquele jeito Show da praça Sertão TV Chama no piseiro Que pressão Vai Vai que vai Vai que vai Vai nesse balanço E vai Você quer música nova O repertório novo Aí pra balançar Seu paredão Vai 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 Esse é o balanço Chama no sonho Se liga na letra aí Vem assim Vem assim Ela chegou diferente Com o olhado envolvente E mina sensual Tu vai mexer Com a minha mente Levei ela pro quarto Voltei foi com pressão Ela gemia no meu ouvido Ai que delícia Ai que tensão Ela chegou diferente Com a pegada envolvente Não vim essa gait Tu vai mexer com a minha mente Levei ela pro quarto Voltei foi com pressão Ela gemia no meu ouvido Ai que delícia Ai a mulher americana responde Vai 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 Se quer bater um pouco De música nova Aí eu papá Lançando de primeira mão Sertão TV Daquele jeito São tesouros e perigos Ela chegou diferente, quando olhar, quando envolvente Menina sensual, tu vai mexer com a minha mente Levei ela pro quarto, botei, foi com pressão Ela gemia no meu ouvido, ai que delícia, ai que tesão Ela chegou diferente, com a peca da envolvente Não vinha sagrado, vai mexer com a minha mente Levei ela pro quarto, botei, foi com pressão Ela gemia no chão, no chão, então vai Eita, eita E vai que vai Seca o repertório, o nome do batom Ao vivo é show no bar Oradiana Quebra, quebra Chama, chama no piseiro Olha o sol lindo Estamos ao vivo do show da praça Daquele É a Mara Maravilha, tá aqui, é a Mara Maravilha A Mara Maravilha, tá aqui, é a Mara Maravilha A Mara Maravilha, tá aqui, é a Mara Maravilha Dos seus pais ela sai escondido Mesmo salando o coitado com o perigo Mas o perigo é ela No biquíni cavadão Meu coração faz tudo e nem é o paredão Mas o perigo é ela Dá tiro com o mudão Roubou o coração do vilão E o que? Vem que vem Sentou sem love E o vet chonou, brotou na base com o bundão Ela me amassou Sentou sem love E o vet chonou Cavala desse jeito do assamonado Eu vou, sentou sem love E o vet chonou Brotou na base com o bundão Ela me amassou Sentou sem love E o vet chonou Cavala desse jeito do assamonado Eu vou, já acabou Vamos lá Você quer música nova? Sertão TV Chon na praça Daquele Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe Vá Chama no swing Vem assim, vem assim ó E ela brota na madruga pra ficar comigo Mesmo sabendo que vai correr o risco Dos seus pais ela sai escondido Mesmo falando o coitado com o perigo Mas o perigo é ela Com biquíni e cavadão Meu coração faz tudo e nem é o paredão Mas o perigo é ela Atira o com o bundão O bom coração do vilão E o que? Vem que vem, vem que vem, vem que vem E o vet chonou Brotou na base com o bundão Ela me amassou Sentou sem love E o vet chonou Cavala desse jeito do assamonado E o forro Sentou sem love E o vet chonou E o vet chonou Brotou na base com o bundão Ela me amassou Sentou sem love E o vet chonou Cavala desse jeito do assamonado O forro já acabou É música nova E o papai Mais uma nossa DJ Vaqueiro DJ Vaqueiro no bicho Vai, vai, vai Mara, maravilha Vai, vai Vamos ver Sucesso Tem a pena comigo Mesmo sabendo que vai correr Corris Sentou sem love Eita pração Sertão TV Tamo junto misturando Vamos vai Sucesso E agora eu vou garantir o leite dos meus filhos A gente volta já Vem mostrar seu talento A gente espera você Show na praça Sertão TV Mais uma super produção Pra você matar a saudade Na telinha da Sertão TV Darren Steffens É um jovem executivo De uma agência publicitária Que quando sai em lua de mel Com sua esposa Samantha Steffens Descobre seu segredo Ela é uma feiticeira Com poderes mágicos A feiticeira Uma série de sucesso Que conquistou o mundo Agora disponível para você No canal 180 Da Brisanet HDTV Sábado Às 14h30 O Sertão pra mim É o meu lugar É a minha casa É a minha alegria Aqui que eu vivo E aqui que eu sou feliz E assim Leva o título de novo Agora pela sexta vez É Exa É Exa O Exa é nosso Vem pra Brisanet Líder em satisfação Pela sexta vez Segundo a Natel Tem notícia melhor Do que saber que seu filho Tá saudável Cuidar da saúde dos brasileiros É uma das maiores missões Do governo federal Por isso O programa Mais Médicos Foi ampliado E o Brasil Sorridente também Olha esses sorrisos E tem mais farmácia popular Com medicamentos gratuitos E desconto pra todos Tem muito trabalho sendo feito Porque fortalecer o SUS E a saúde pública É bom pra você Pras nossas famílias É bom pra todo mundo Fé no Brasil A gente tá no rumo certo Brasil Governo Federal Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso No Kixeramobim Agora O seu portal de notícias Venha conhecer Acesse Kixeramobimagora.com.br Vem mostrar seu talento A gente espera você Show na praça Sertão TV E pelo canal 180 Da Brisonete Você te bateu lá O 1, o 8, o 0 Pronto Já parece muito bonito Tu, iu, 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 iu Sou curumim, iê, iê Essa música é de quem? Mara Maravilha Por que você está tão triste assim? Por que você está tão triste assim? Deixou a sua alma se abater Por que tanto vazio em teu coração? Cabeça baixa Sempre olhando pro chão Por que o teu olhar está tão perdido Pensando já não ter nenhum amigo Pensando que isso tudo acabou Quem não vale a pena lutar Que o seu fim já chegou Levante a cabeça Olhe pro céu Deixa a tristeza Jesus é fiel Levante a cabeça Não olhe para trás Não olhe para trás Deixa a tristeza Derrota jamais Por que o teu olhar está tão perdido Pensando já não ter nenhum amigo Pensando que isso tudo acabou Pensando que isso tudo acabou Que não vale a pena lutar Que o seu fim já chegou Levante a cabeça Olhe pro céu Deixa a tristeza Levante a cabeça Levante a cabeça Não olhe para trás Deixa a tristeza Derrota jamais Ah, parece que se esqueceu Que tudo que Deus já fez De tudo que Deus fará Oh, não Não pense em desistir Jesus quer te ver sobre mim Abra o teu coração Entregue a Deus Abra o teu coração Entregue a Deus Entregue a Deus Levante a cabeça Levante a cabeça Olhe pro céu Deixa a tristeza Jesus é fiel Levante a cabeça Não, não Não olhe para trás Deixa a tristeza Derrota jamais Derrota jamais Derrota jamais Uh, 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 uh Prepara o coração que tem composição. Se tem composição, é ele. Chibaté, escrivão! Eita, balançador! Vai, vai, balança, balança aí, filha, canto! Não vai embora, não me deixa aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Eu não suporto de você partir. E sem você eu não sei viver. Não vai embora, não me deixa aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Eu não suporto de você partir. E sem você eu não sei viver. De joelho, de currar seus pés. Fico tentando te esquecer. Não vai embora, não me deixa só. Aqui sozinho, na solidão. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. E diz que não vai fazer isso comigo. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. E diz que não vai fazer isso comigo. Vai, vai, olha a pegada do esquiva. Cantou a nova sensação dos paredão. Chama! Não vai embora, não me deixa aqui. O que vai seguir em mim sem ter você? Eu não suporto de você partir. E sem você eu não sei viver. Não vai embora, não me deixa aqui. O que vai seguir em mim sem ter você? Eu não suporto de você partir. E sem você eu não sei viver. De joelho, fico a seus pés. Fico tentando te esquecer. Não vai embora, não me deixe só. Aqui sozinho, na solidão. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. E diz que não vai fazer isso comigo. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. E diz que não vai fazer isso comigo. Olha a galera aí da Sertão TV. Meu amigo Sérgio Machado, tá por aí? Olha a pegada do Espirro, a cantor. Olha a galera aí, meus parceiros, meus santa. Meus patrocinadores, cada um é empregador. Meus patrocinadores do Espirro, a cantor. Vai, vai, olha a pegada. Eita, sucesso! Olha a pegada do Espirro. Manda meu parceiro do anel, hein? Meu parceiro, meus amigos, quatro roupas, hein? Chama na pressão. Ele cresceu. Eu dei uma forma a partir De onde te encontrar Da mesma forma que eu Desistir em te amar Um alguém como eu E pudesse me amar E pudesse querer Se eu te perder E pela mente eu vou virar Mas se um dia você me deixar E pela mente eu vou virar Mas se um dia você me deixar E pela mente eu vou virar Mas se um dia você me deixar E pela mente eu vou virar Mas se um dia você me deixar Manda a galera aí Deu uma forma pra ti Te amo de te encontrar Da mesma forma que eu Desejo em te amar Um alguém como eu E pudesse me amar E pudesse querer Se eu te perder Interamente eu vou pirar Mas se um dia você me deixar Interamente eu vou pirar Mas se um dia você me deixar Interamente eu vou pirar Mas se um dia você me deixar Interamente eu vou pirar Mas se um dia você me deixar Segue lá o Esquivan Cantor galera Nas redes sociais Olha lá e marca o Esquivan Cantor galera Cada um de vocês aí Obrigado Obrigado toda a galera da setão TV aí Do amigo Serginho Do amigo Elisabeth E agora eu vou garantir O leite dos meus filhos Porque ele sai caro A gente volta já Vem mostrar o seu talento A gente espera você Show na praça E Sertão TV A Sertão TV Resgatou do fundo do baú Um clássico dos anos 60 Que ficou eternizado Para sempre na nossa memória Jenny é um gênio Tony Nelson é forçado A aterrissar em uma remota Ilha do Pacífico Lá ele encontra Uma garrafa estranha Que é levada para a praia Quando ele abre Sai um gênio Chamado Jenny Com um piscar de olhos E um balançar de cabeça Bárbara Eden Fará seus sonhos se realizarem Jenny é um gênio Sexta Às 19h30 Horários alternativos Segunda e quarta Às 15h30 Canal 180 da Prisanete Matando a saudade Com você Sertão é acreditar Que vai chover E assim Leva o título de novo Agora pela sexta vez É Exa É Exa O Exa é nosso Vem para a Brisanete Líder em satisfação Pela sexta vez Segundo a Natel A cooperativa de trabalho Da indústria de calçados De Kixaramobim A COCALC Está selecionando pessoas Para compor o seu quadro De funcionários As inscrições Estão acontecendo Através do link Que você encontra Na bio do Instagram COCALC Oficial Na portaria da fábrica E também na unidade Do Rapidez Antigo Cine Que fica localizada Na rua Monsenhor Salviano Pinto Se você já completou 18 anos ou mais Está desempregado E à procura De um trabalho Com carteira assinada Não perca Esta oportunidade Conquiste a sua Vaga de emprego E inicie já A sua jornada Profissional De sucesso Sistema maior De comunicação Orgulho de ser Do Ceará Rádio Campo Maior Informação Música E participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar Oi minha filha Desculpa a curiosidade demais Que cartãozinho Foi esse que você passou Naquela maquininha Ah é o vai e vem É um cartão do governo do Ceará Que dá passagem de graça Para os estudantes Vai e vem Como é isso? É para estudantes Que moram numa cidade Da região metropolitana De Fortaleza Estudou em outra Como eu Que moro em Calcá Estudo em Fortaleza Entendeu? Eu posso ir e voltar Sem pagar nada Até nos finais de semana Todo dia Sem pagar nada? E vale para os ônibus Para o metrô E na Topec Oh coisa boa Tua mãe deve ter gostado Dessa novidade Olha isso No final do mês Faz uma diferença Danada Eu preciso disso Para o meu neto Como é que eu faço? É fácil Diz para ir acessar www.vaivem.ce.gov.br E colocar as informações Eu vou passar um zap Para a senhora Com o site Agora é a sua vez Acesse o site E saiba mais Sobre o vai e vem Governo do Ceará Cuidar das pessoas A avançar o Ceará Olá Lhe apresento O senhor José Ele assumiu a empresa Da família No ramo de mercearia E assim como Seu avô e seu pai Se acostumou a fazer Quase tudo sozinho E perdeu o controle Mas ele não tinha tempo De criar novas ideias Para expandir seu negócio E controlar o dinheiro Foi aí que o senhor Tito Apresentou a assessoria Que estava recebendo De seu escritório De contabilidade A CISTCOM Tito disse Que a CISTCOM Descobriu uma forma Para diminuir Sua carga tributária Agora ele estava Pagando menos impostos E tudo dentro da lei Além de controlar Gastos e contas Então José procurou logo A CISTCOM E fechou seu contrato Agora ele tem mais tempo Para estar com a família E buscar novas ideias Para o seu negócio Faça como José Vem para a CISTCOM Conheça nossos planos E tenha melhor assessoria A CISTCOM A CISTCOM A CISTCOM Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A vida foi você quem me deu E a cartilha me fez entender Tudo que eu sou, o que eu tenho, o que eu sei Mãe, eu sei pra você Mãe, eu juro que não esqueci Dos seus olhos, viu a lágrima cair Se você quiser me ver e a saudade apertar Mãe, eu vivo pedindo a Deus Que esteja sempre ao seu lado Se cubra de bênçãos iluminando o seu lar Que um dia tão triste eu deixei Mãe, eu lembro quando eu parti Dos seus olhos e uma lágrima cair Se você quiser me ver e a saudade apertar Mãe, eu vivo pedindo a Deus Que esteja sempre ao seu lar Se cubra de bênçãos iluminando o seu lar Meu dia tão triste eu deixei Mãe, eu me lembro quando eu parti Mãe, eu vivo pedindo a Deus Dos seus olhos e uma lágrima cair Se você quiser me ver e a saudade apertar Mãe, eu aqui estarei Mãe, eu aqui estarei Mãe, eu aqui estarei Mãe, eu aqui estarei Mãezinha do garatão Te adorarei toda fila Com grande emoção És tua esta balzinha, mãezinha expiração Tanto querida mãezinha, a tua canção Alegria e o prazer de uma grande emoção Neste dia de viver com muito amor e afeição Oh minha mãe, minha santa querida És o tesouro que eu tenho na vida Eu te ofereço esta linda canção Mãezinha do coração Eu te ofereço esta linda canção Mãezinha do coração O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Entrei pela porta na sala Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela andava Me respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava E de repente o relógio atrasou Cheguei sem Deus Quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se ela está é feliz Porque me perdi E é com esse sol brilhando Que a gente chama ele Chibata é brilhante O título da música é Sendo assim Parabéns a todas as mamães Amanhã é um dia das mães Show Alô, Candi Quem sabe faz Alpívio e a cores Essa voz de gente valsão Tá inconfundível Só quem faz é muito brilhante Que cheira, vou ver É Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em puxar Sendo assim Qualquer dia eu vou me embora Sei que não vou te chorar Se algo de eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar te esquecer Sei que também vou sofrer Mas valia a pena Sertão TV A TV que é feita pra você Show Alô pra galera do Divino 88 A organização do nosso empresário Alô pra galera do Divino Alô, Vivi Sendo assim Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É que vem sua caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou me embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar te esquecer Sei que também vou sofrer Mas valia a pena tentar Show Eles tem o Alves gravando tudo É o cara Alô, Diana A maior dançarina de Quixera Mubi Tu é a maior pé de valsa de Quixera Mubi Alô, Mara Maravilha Show A chumbara tocanando aí Então, nós tamo no brega mesmo, papai É Fazer mais um, é, meu? Show Quem faz prega, tá aí aqui É o outro brilhante Show Vamos recordar Quem sabe Tá aí aqui pra fazer Um baritô galeno aí pra galera Alô, cachaceiros do Wando Tanto meu carro Só que só, papai Um Alcançal me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Que procurou te esquecer No meu lado está vazio Pois cada dia que passa Eu te amo Eu te amo Muito mais Muito mais Não toca a fita do meu carro Ou a canção Ou a canção faz lembrar você Acendo mais um cigarro Quem procurou te esquecer Quem procurou te esquecer Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo 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 Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo 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 Maquininha? Show Não Ovelhacimento Beto e Vitor Vem mostrar o seu talento A gente espera você Show na praça Sertão TV Quer mostrar o seu trabalho Da sua banda Do seu grupo Ou seu talento individual Entre em contato Com a produção Da Sertão TV E agende a sua participação No Amigos da Música Espaço aberto Para as riquezas Da nossa região O seu talento Telefone Ou WhatsApp Oitenta e oito Nove oito 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 três Sete dois treze Vem pro Amigos da Música O Sertão É a nossa nação E eu digo isso com louvor Porque este nosso vasto Sertão É o lugar de um povo trabalhador O Sertão está em nós Nós somos o Sertão O Sertão é o nosso coração Coração do Brasil Viva o Sertão E assim, leva o título de novo Agora pela sexta vez É Exa É Exa O Exa é nosso Vem pra Brisa Net Líder em satisfação pela sexta vez Segundo a Natel Sistema maior de comunicação Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará Acompanhe as últimas notícias do Ceará Brasil e do mundo No Repórter Ceará O seu jornalismo de todos os dias Política, esporte, entretenimento, economia, segurança, educação Repórter Ceará A informação em tempo real Um portal jornalístico abrangente e atualizado Acesse Repórterceará.com.br Rapaz, eu tenho um amigo meu acolá Que é gente boa demais Agora pensa no Cabo Aprumado A gente chama ele de PJ Aí o bicho abre a empresa E agora tá todo seu Que todo do peixe Vocês acreditam que até agora Ele não fechou o plano de saúde Pra quem trabalha com ele Tô vendo na hora o povo Pegar o beco Poxa, como é que pode? Eu falei pra ele Homem sem saúde Não tem que arrair pra frente Não Eu disse Abro oi Chega junto Cuida na Unimed do Ceará É doido é o porto do gato E você? Vai ficar parado aí Ou vai fechar com o melhor plano de saúde Pra quem mora no interior? Com a Unimed do Ceará O plano de empresa vale a partir de uma vida E se você é microempreendedor individual O famoso MEI também tá valendo É facinho facinho Procure um representante de vendas aí na sua região E conheça os valores diferenciados Unimed do Ceará Cuidar de você Esse é o plano E agora eu vou pro ele A gente recebeu quantas ligações? 45 mil ligações E live Pra ele voltar E a gente faz o que você quer, né? Te bateu, balai! Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Me veja uma história qualquer Desarranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar A ligar Pode dizer que eu saí Se ela insistir e voltar A ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Este amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Este amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Valeu pessoal Não deixe ela saber Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Valeu pessoal Obrigado Desculpa qualquer coisa aí pessoal Valeu Agora a gente vai chamar ele Que a voz dele É just flow Vem aí tossir Vou te bater amiga 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 Agradecer galera Que o presente Amigo Sérgio Machado Patrocitando a cultura Do nosso sertão central Fazia um dia bonito Quando ela chegou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito O amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Como ela me casei Com ela me casei Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Ela me falou Vou-me embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Futei pão em tua casa Foi aí que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai aonde o vento quer Me enganei quando dizia Eu a mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Proce, retroce Procuro, mas não vejo Não sei se é uma pulga Ou se era um percebejo A pulga, percebejo Fizeram uma combinação Fizeram serenata Debaixo do seu colchão Proce, retroce, retroce Procuro, mas não vejo Não sei se é uma pulga Ou se era um percebejo Mas quem manda é volta do homem Mas quem manda é volta do homem Escorrer o bicho pega E fica o bicho comi A gente vai chamar ele Porque ele se garante Chupa aí, pirulito Ai, morena louca Ai, morena louca Ai, morena louca Você deixa essa mania De beijar na minha boca Eu fui um forro muito animado Lá na casa do seu Zé Na casatinha de tudo Mas só não falta ver a mulher Por isso eu fiquei muito contente Quando eu cheguei dentro do salão Eu encostei bem pertinho de Helena Fui cantando mesmo assim Desse jeito essa canção Ai, morena louca Ai, morena louca Ai, morena louca Você deixa essa mania De beijar na minha boca Ai, morena louca Ai, morena louca Ai, morena louca Você deixa essa mania De beijar na minha boca Eu fui um forro muito animado Lá na casa do seu Zé Na casatinha de tudo Foi lá só não falta ver a mulher Por isso eu fiquei muito contente Quando eu cheguei dentro do salão Que eu encostei bem pertinho de Helena Fui cantando mesmo assim Desse jeito essa canção Ai, morena louca Ai, morena louca Ai, morena louca Ai, morena louca Você deixa essa mania De beijar na minha boca Aqui também, morena louca Vim casei com Marieta Fumo pra lua de mel Cheguei em Campina Grande, menina Só te perdemos no hotel Era muito bom o crime E num lugar muito bonito Ai, no hotel tinha de tudo Riu Por lá só não tinha palito Só não tinha palito Só não tinha palito No hotel tinha de tudo Mas só não tinha palito Só não tinha palito Só não tinha palito No hotel tinha de tudo Mas só não tinha palito Eu dei dinheiro ao garoto Para comprar dois palitinhos Trouxe o seu palito grosso, menino E o outro muito fininho Eu dei o fim na Marieta Riu Pois o grosso ficou pra ti O grosso ficou pra ti O grosso ficou pra ti Eu dei o fim na Marieta E o grosso ficou pra ti 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 Louvado ser Senhor Também vou me agradecer Pelo bem que tu me deste Com o nome do seu filho Com o nome do Senhor Em nome do Pai Do Filho Espírito Santo, amém Ah, que pena Chegou na hora que eu nem gosto Mas a gente tem que ir embora Você acompanha O nosso programa Pelo Youtube Da Sertão TV Se inscreve Ativa o sininho Chibateia no nosso Instagram Arroba Sertão TV E vai ver a gente E vai ver o Nordeste E vai ver o Ceará Ui Chibateia Tchau, gente Oi, vamos encerrar aqui Pagando o Sertão TV Quando que saia o machado Tá listendo o alvo O menino de vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovô, só nasceu de matelado Chega um fim de semana com o bebê do lado Vovô se preocupa com a farra do netinho E vai na calçada dizer assim O menino de vó vai deixar vovô Menino de vó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô Menino de vó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovô, só nasceu de matelado Valeu pessoal, obrigado, viu? Obrigado, obrigado, valeu